Salve galera, vou mostrar pra vocês que o meu som ficou com ruído e foi resolvido tá? Com um pedaço de fio aqui ó, aterrando o RCA De um lado eu fiz um argola e do outro lado só deixei pra colocar na lata Só de girar a chave já faz o barulho, já faz o ruído ó Vou mostrar pra vocês como eu resolvi esse ruído Coloquei esse lado da argola ó, volta aqui Só coloquei no RCA, encaixa o RCA aqui ó Encostei essa outra ponta aqui na lata No caso eu deixei ela presa aqui ó Esse lado aqui ó Se vocês quiserem prender no parafuso Tá? Vocês podem deixar preso no parafuso Eu prendi desse lado aqui da lata E aí deu certo Ó, vou ligar o som pra vocês verem E vou girar a chave aqui ó Não fez nenhum barulho Beleza? O som tá aí ó, normal Certinho? Se esse vídeo te ajudou deixa aquele like, se inscreve no canal E compartilha Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau